Eu quero falar pra você que eu sou um jovem muito feliz Porque você agora está a chorar se Jesus prometeu a teu lado ficar Cante comigo esta canção E saia por aí dizendo que Jesus é a solução E saia por aí dizendo que Jesus é a solução Muitos não entendem porque sou feliz E de Jesus Cristo só vivo a falar Cantando as canções que Jesus deu pra mim Eu vou caminhando ao lindo país Cante comigo esta canção E saia por aí dizendo que Jesus é a solução E saia por aí dizendo que Jesus é a solução Um jovem feliz Agora sou Porque Jesus Me salvou E pelo mundo Agora sou Agora sou E só de Jesus Eu vou falar Nunca será Nunca será tarde Para ser Feliz Feliz Também Nunca será Nunca será Uma Nunca será Eu vou falar Conte para Cristo qual é o teu problema Viva a vida com Jesus Viva a vida com Jesus E verás que é tudo pra ti, a te mudar E verás que é tudo pra ti, a te mudar E verás que é tudo pra ti, a te mudar E verás que é tudo pra ti, a te mudar